Eu descobri que a profissão que come mais gente é Uber. Tem algum Uber aqui na plateia? Alguém que trabalha de Uber aqui? Não, sumiram. O povo pra comer gente, eu menti. Puta que pariu! Peguei o Uber, eu sempre pego o Uber aqui, e aí eu peguei o Uber esse dia, eu penso num cabra mentiroso. Eu salvei o nome dele, Neilton. Neilton. Entrei no Uber do cara, aí eu falei, como é que você puxa assunto? Como é que tá as corridas aí e tal? Ele falou, ah, velho, de dinheiro tá fraco. Mas tô transando muito. Ele tava num coça, 2014. Eu falei, sério? Ele falou, sério, mano. Sério mesmo. Semana passada mesmo eu peguei, eu transei quatro vezes no dia. Falei, com seres humanos, ele... Meu irmão, não consigo transar quatro vezes no verão. Não, e eu falei, tu tá mentindo, Neilton. Ele falou, tô não, é sério. Você veja, hoje mesmo, olha só, hoje mesmo, de manhã, de manhã, eu peguei uma menina, aí deixei ela na casa dela, a corrida deu 12h30, 12h30, e ela não tinha dinheiro trocado, chupou minha pica e ficou tudo certo. Falei, quando eu acorri dele 12h30, eu falei, não é possível. A pessoa chupar uma pomba por 12h30 de manhã com preguiça de trocar o dinheiro, pelo amor de Deus. Falei, Neilton, tá mentindo, que a pessoa que chupa uma rola por 12h30 não é por causa do dinheiro. Ela gosta de chupar uma rola. E que tesão é esse, que a mulher vê um coça e fala, nossa senhora. Neilton. Aí eu fui olhar, eu falei, Neilton, eu vou olhar teus comentários, aí eu olhei os comentários e Neilton tava lá, carro legal, motorista simpático, mas o pau sujo. Tu tá mentindo, Neilton. Sei que foi essa confusão toda que nós discutimos, Neilton, cheguei em casa, ele falou, será que a tua corrida deu 16h30? Tem trocado? Eu falei, não limpa essas coisas, não. O que acontece, bicho? O povo é muito doido, cara.